Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Outra. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Estamos testando aqui o microfone. Agora tem que funcionar, porque eu não aguento mais. As pessoas me falam que o som tá uma bosta. Isso tá me enervando, porque eu já testei cinco microfones aqui. Tem que funcionar esta merda hoje. Quero ver. Dourado. Porque o negócio tem que ser sucesso. Esse microfone tem que ser um sucesso. Essa semana eu vou dar uma de fofoqueira, sabe por quê? Porque fofocarei muito sobre a vossa vida. Falaremos muito sobre o que se passa aí. Coisa que tá emperrada, coisa que não vai, coisa que você acha que não tem saída. Que você não vê luz no fim do túnel. E começarei falando sobre o primeiro assunto de hoje, que é o lixo na sua vida. Acho que todo mundo tem, né? Um lixão na vida, uma lata de lixo na vida, que a gente não larga. A gente tá agarrado, que nem espírito obsessor. Uma vez eu ouvi um filme, eu acho que era japonês, que a entidade ficava na pessoa agarrada, nas costas dela, assim, tipo montada, sabe? E aí a personagem do filme subia na balança e dava que ela tava mais gorda, assim, tipo com um peso bem maior. Mas ela não entendia por quê, porque ela não tava comendo. E também no espelho não parecia, e nas roupas também não, mas ela tava mais pesada, porque tava pesando ela e a entidade junto. O lixo na nossa vida funciona igual. É como se tivesse agarrado na gente. E aí, olha só. Sabe as coisas que você deseja? Que você pensa, né? Que você sonha, que você fica arquitetando o plano na cabeça. Aí você usa a lei da atração, você usa o mecanismo de criação, que você já sabe, de cor e salteado. Você já assistiu palestra pra caramba minha, já procurou conteúdo na internet, você fala, Fernanda, isso não vai. Eu acho que isso não é pra mim. Isso não funciona, sabe? Eu sou a única no planeta. Olha como você é arrogante. Não, agora eu vou falar. Você é arrogante, porque você acha que você é diferente de todo mundo no planeta. que só com você o negócio não vai. Com você é diferencial, com o corpo. O resto todo funciona. Mas com você, naquele assunto, não vai, Fernanda. Não vai. Deus esqueceu de mim. Você adora essas frases, né? Frases de efeito. Mas sabe por que essas coisas se perram? Você pode ir lá olhar. Tem encrenca por trás. E uma das principais é o lixo. E o que é o lixo? Amizades tóxicas, que não servem pra absolutamente na sua vida, só te irritam e te enchem o saco. E é você que dá o poder da pessoa te irritar. Porque eu, na minha vida, durante muito tempo, a palavra do outro teve muita força na minha vida. Eu dava muita importância praquilo que as pessoas achavam, pensavam de mim. Ah, é porque fulano não pode pensar, fulano não pode achar. Mas eu não controlo a cabeça da pessoa. Eu mal consigo controlar a minha. Você consegue controlar a vossa cabeça de franga, prima? É difícil de um tudo isso, né? Então, olha a pretensão que a gente tem. Eu vou controlar a minha cabeça dos outros. Imagina! Então, a gente fica nessa. Então, eu dava muita importância pro lixo que vinha da boca dos outros. Dos comentários maldosos. Sabe? Das pessoas tirarem sarro. Das pessoas tentarem me diminuir. Diminuir o meu valor. Quem eu sou. Meu esforço. A minha qualificação. Sabe? Então, eu deixei de lado esse tipo de lixo, né? Amizades tóxicas que só botam a gente pra baixo, né? Muitas vezes, familiares, que eu já tava falando na semana passada, que também não acreditam na gente, ou se preocupam em demasia, e por isso, no intuito, muitas vezes, de querer proteger, né? Quero tanto proteger, não quero tanto que você sofra, que eu também não quero que você caia do cavalo. Em outras palavras, eu não quero que você arrisque. E, infelizmente, gente, a vida é um risco. Conceber é um risco. Nascer é um risco. Aprender a sentar é um risco. Porque a gente vai cair pra trás nos primeiros meses que a gente for tentar sentar, né? A gente, quando a gente vai tentar andar, também, a gente vai levantar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai bater de um lado, vai bater de outro. Vai cair de cara no chão, vai chorar, aquele choro sentido, vai se levantar e vai tentar de novo. Depois a gente vai começar a escalar as coisas, não vai conseguir, vai ficar com raiva, vai chorar de novo. Aí você vai conseguir escalar, aí você vai passar por outro estágio, que é se jogar de cabeça. E assim vai, gente. Na vida, tudo é um risco. Escolher qual área da vida que você quer estudar é um risco. Ir pra faculdade é um risco. Trabalhar é um risco. Se relacionar é um puta risco. Que a gente já deu muito com os burros na água nesse quesito. É ou não é, prima? Então, a gente tem que ir tirando essas coisas, que é pra gente poder avançar na vida. A gente poder tirar o medo, porque o medo paralisa a gente. Então, a gente tem que ir... Eu tava lembrando de mim, né? Quando eu comecei nesse processo de criação, de manipulação da... Daquilo que a gente diz, que a gente fala que é físico, que a gente olha, eu lembro que eu pensei assim, bom, com esse povo que tá aqui em volta de mim, não vai dar muito certo. Eu preciso fazer alguma coisa, porque não dá pra eu ir pra uma ilha deserta e ficar lá só criando, né, gente? Não, porque a gente não é uma ilha. A gente vive em sociedade, a gente convive, isso também é importante. Mas eu pensei, o que eu faço? O que eu faço pra me blindar disso tudo? Eu me coloquei numa redoma. Numa redoma no sentido assim, ninguém mais atinge meu coração. Ninguém mais atinge minha cabeça. Eu não vou mais pela cabeça dos outros, eu vou pela minha. O que não significa dizer que eu não possa escutar o que uma pessoa tá falando, uma pessoa que goste de mim. O que ela tem pra me dizer, já que ela se preocupa comigo, né? Mas a decisão final é minha, eu não vou me deixar abalar ou influenciar por isso. Eu vou virar uma analisadora da situação e não refém das pessoas, escrava das pessoas que me irritam, que era o que acontecia antes. Então, quando eu me coloquei nessa redoma, automaticamente parece que essas vozes todas, elas pararam de vir. E pasmem. Até as vozes da cabeça, que sempre atrapalharam a gente. Então, essa semana eu vou falar muito sobre isso, né? Eu vou falar muito sobre esses problemas da vida que estão diretamente ligados a essa questão afetiva, por exemplo, que você tá passando hoje. Que você tá sofrendo. Você tá na merda, tá no fundo do poço, achando que o seu mundo acabou, que você quer morrer, porque aquilo não deu certo, ou por conta daquele emprego que você perdeu, que você achava que era uma grande coisa. Quando, na verdade, muitas vezes é um livramento, né? Ou por conta da tua vida profissional, que você não consegue achar um rumo, você não consegue saber aquilo que você quer, você acha que você é incapaz, você acha que você é limitada, que você é incompetente, que você é inadequada, que você não vai conseguir dar certo, que as pessoas vão saber que você não vale um centavo. Eu vou conversar sobre isso com vocês. Vou sim. Porque, principalmente no final da semana, eu vou lançar um treinamento muito específico pra isso. Mas vai ser um treinamento diferente do que vocês estão acostumados. Vocês estão muito acostumados com aquele treinamento passivo, passivão, né? Onde eu falo, você escuta a palestra e fala, ai, puxa, Fernanda, que palestra maravilhosa, legal, adorei, eu tô aplaudindo. Ai, que delícia essa palestra, Fernanda. Só que não põe prática, né? Essa vai ser diferente, porque eu vou acompanhar. Porque eu quero ver os resultados e resolveremos juntas. E eu quero dar atenção a todo mundo que for participar desse treinamento específico, né? Ele tem duração, não vai ser aquela palestra que fica pra vender a de eterno, justamente porque vai ter a minha mão ali, não só a minha voz, mas a minha mão nessa condução. Tá bom? Vamos conversar muito sobre isso essa semana. Mas por hora, por hoje, faz uma listinha aí do que é lixo na sua vida. Ah, é aquele relacionamento que você não consegue soltar? Aquele ex que não sabe o que quer? Se volta, se não volta. Ai, não sei o que eu quero. É porque a minha cabeça tá isso e aquilo. Ai, é porque eu tô magoado. Ai, é porque eu tô não sei o quê. Ai, é porque... Sabe? Porque ele tá precisando mesmo um sabugo no rabo. Vamos falar que é verdade. Então, vamos começar a eliminar essas situações lixas, pessoas lixas, amizades tóxicas. Vamos começar a eliminar pra poder limpar o nosso caminho. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.